Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, eu sou FMacial3 e hoje eu vim explicar pra vocês sobre uma instalação de CFTV que eu peguei em um cliente, então vamos lá. O cenário é mais ou menos esse aqui, esse é um cenário básico que eu vou tentar explicar pra alguns, são prédios de 30 andares, tá, e eu coloquei só três fontes, mas tinha muito mais que três fontes lá, e a gente, eu mudei esse projeto e vou explicar os meus erros e os meus acertos. Então, vamos lá, o erro total do projeto que tá lá, foi esse aqui, o rapaz simplesmente ligou só o DVR aqui no no-break e o no-break na energia, e ligou as câmeras, né, com aquele fio paralelo que vai aparecer aí na imagem, né, o cabo da condute, ele vem mais duas vias, ligou as câmeras, esse aqui eu vou simular o fio fininho, tá, pra cada fonte, e essas fontes foram ligadas direto numa energia comum, tá. O que que eu fiz de errado aqui e o que que tem que ser feito lá, vamos lá. Eu retirei simplesmente todos esses fios, repassei cabos novos no prédio inteiro, tá, porque ele misturou cabo antigo com cabo novo, tá, então, esses cabos antigos, ele já não tava passando toda, é, dando interferência na ligação que ele fez, tá, ele usou um cabo coaxial sem ser paralelo, tá, e eu usei um cabo paralelo com duas vias de alimentação, foi essa mudança que eu fiz, tá, então, mudei cabeamento, passei o cabeamento novo, cabeamento era muito antigo. Retirei tudo isso aqui, peguei as fontes, e adicionei uma sala vizinha lá, tirei isso aqui, e fiz o correto. Vamos lá, vamos tirar isso aqui daqui, vamos dar um delete, a gente vai pegar as câmeras, ligar aqui, dá um cola, aqui a gente vai ligar as fontes, no no-break. Esse seria o cenário correto, tá, ligar as fontes no break, vamos puxar uma seta para cada um aqui, tá, e o no-break na energia, esse seria o correto. Qual foi o meu erro? Tá, isso tudo eu agrupei numa sala só, a gente tá falando aqui mais de 100 metros de distância, tá, e quando eu passei o cabo novo, conforme eu mencionei pra vocês aí, que vai aparecer ao lado, esse cabo, a via dele, quando chegou lá num determinado andar, ele não ligou a câmera, mesmo ele estando inteiro, tá, mesmo o cabo estando inteiro, vindo lá dessa sala, até lá o térreo, uma distância assim, muito mais que 100 metros. Então, quando vocês pegarem uma caixa, que vocês vêem lá, cabo condute, cabo alguma coisa, 100 metros, 100 metros ele vai ligar. Passou de 100 metros, o negócio começa a ficar um pouquinho complicado, tá, por que que eu tô falando isso? O fio, ele é muito fino, então, a primeira ligação do rapaz, ela tava correta, então a gente vai ter que refazer o que? Tirar tudo isso aqui de novo, tudo isso aqui, pegar essas fontes, colocar nos andares novamente, onde estavam, na maneira correta, e a energia de cada uma delas, eu vou ter que pegar e, jogar pra esse no break, e não ligar numa energia comum. Vou ter que copiar essa coisa aqui, e vai vir também um cabo de alimentação, que é justamente esse fio fininho, de cada andar, vai ser ligado em cada fonte. Vamos supor, no terceiro andar, eu posso adicionar uma fonte, ligar o quinto andar, o sexto andar, e o segundo andar. Eu prefiro fazer assim, dessa maneira, até pra não sobrecarregar a fonte. O que que eu errei aqui? Eu errei porque eu confiei, que o cabo que eu estaria usando, esse cabo em longa distância, mesmo ele estando inteiro, ele ligaria a câmera, nessa longa distância, a mais de 100 metros. E na verdade ele não ligou. Ele está lá inteiro, e eu só consegui reativar algumas câmeras, depois que eu fiz, esse cascateamento, essa divisão de fonte, nem cascateamento, divisão de fonte, em cada andar do jeito que estava. Só que, claro, com um cabeamento novo. Então, assim, para grandes instalações, você faz isso. Você sentiu que a câmera não está sendo ligada em uma distância muito grande, você coloca uma fonte um pouco próximo a ela, que ela vai conseguir alimentar. Claro, se você mudar o cabeamento da ligação da câmera e botar direto em uma espessura um pouco maior e agrupar tudo nessa sala, ele vai ligar. Isso a gente está falando de uma espessura de pelo menos 1,5mm, 2mm, que chegue e tudo fica agrupado nessa sala. O que a carretaria aqui? Exigiria mais cabo lá do síndico, onde eu peguei esse serviço. E ele não iria gostar, porque ele já gastou um valor bem alto com cabeamento nesses 30 andares aqui dessas câmeras. Então, esse foi o cenário que eu peguei. Eu quero passar esse conhecimento para vocês, que uma longa distância, se o fio for muito fininho, independente de for interfone, qualquer coisa, o acionamento, ou então a ligação lá pode não ocorrer. E por que eu mencionei no break aqui nesse vídeo? Porque quando a gente coloca um no break em uma instalação de CFTV, a gente está colocando no break pela seguinte proteção, no caso da queda de energia. Claro, no break tem que ser um pouco parrudo, um MCM, que isso entre bateria de carro, entendeu? Essas coisas todas. Tem vários modelos de no break aí, uma CTM e MCM, porque eu trabalho com eles já há um tempinho, na empresa brasileira, mas tem outros modelos aí. Então, esse seria o cenário totalmente correto. Espero que eu tenha passado um conhecimento para vocês e um grande abraço a todos.